Alô, quinto ano, vamos iniciar o nosso projeto revisa? Então, nosso módulo do ano passado, do quarto ano, nós estamos no nosso último módulo 4, pega o livro do ano passado, quarto ano, módulo 4. Na página 15, nós estamos falando sobre o uso da vírgula, lembram do uso da vírgula? Então, vamos lá na próxima página, trabalhar os exercícios. Bom, quando é que nós podemos usar a função da vírgula? Pegasus, o único cavalo alado do mundo. Midas, o ambicioso rei que transforma tudo em ouro. Vamos assinar lá a função da vírgula nesses dois trechos acima. A função dela foi o quê? Introduzir uma explicação sobre algo citado no texto. Então, eu botei e falei, Pegasus, quem é? O único cavalo alado do mundo. E Midas, o ambicioso rei que transforma tudo em ouro. Então, a vírgula foi usada para explicar quem são esses personagens. identifique no texto da quarta capa do livro outras frases que usamos a vírgula nesse mesmo sentido. Nós podemos colocar, nós voltarmos lá, nós vamos encontrar. Por exemplo, aqui, Hércules, aqui, Zeus, o deus dos deuses, ou então também Hércules, o homem mais forte dos homens. Também usamos a vírgula no mesmo objetivo. Vamos ver a cena a seguir. Milena, quais são os seus brinquedos preferidos? Bola, carrinho, quebra-cabeça, boneca e dominó. Em qual das falas a vírgula foi empregada para separar uma expressão que indica o chamamento? Foi quando o menino fala, Milena, vírgula. Quais são os seus brinquedos preferidos? Ela está chamando a Milena. Então, usamos também a vírgula como chamamento. Agora, em qual das falas a vírgula foi empregada para separar itens de uma enumeração? Quando a menina fala do que ela gosta, bola, carrinho, quebra-cabeça, boneca e dominó. Vai citar, fazer uma sequência. Também usamos a vírgula. Concluímos que usamos a vírgula, que é um sinal de pontuação, que pode ser empregada para separar um termo que indica uma explicação ou um esclarecimento. Por exemplo, Eduardo, meu irmão, gosta de ler. Estou explicando quem é Eduardo, meu irmão. Separar itens em uma enumeração. Vi uma foca, uma garça, um pinguim e um albatróis. Estou enumerando os animais que eu vi. E também para isolar um termo que vai indicar um chamamento. Karina, venha, vamos correr. Então, está chamando quem? Karina. Vamos pintar aqui de azul para separar itens de uma enumeração. De vermelho para introduzir uma explicação. E de verde para separar um termo que indica um chamamento. Bom, de verde vai aqui. Quando fala chamamento, mãe, você poderia me ajudar nessa tarefa? Vamos pintar de verde. De azul, Juliana pratica vôlei, basquete, futebol, tênis e corrida. E de vermelho, que é o chamamento. Camila, quer dizer, Camila, a esposa de Marcos é professora. De vermelho, vai introduzir uma explicação. Estou explicando quem é a Camila. É a esposa de Marcos. Vamos usar aqui a vírgula corretamente nas fases a seguir. Meu filho, vírgula, o que vamos fazer no domingo? Comprei lápis, vírgula, apontador, vírgula, borracha, vírgula, caneta e tesoura. Lúcia, minha vizinha, Lúcia, vírgula, minha vizinha, vírgula, está dando uma festa. Na próxima página, temos aqui Ana Maria Machado, que é um relato pessoal. O que é isso? É um texto que o autor vai compartilhar fatos ou experiências marcantes na vida dele. No caso aqui, há a própria autora, Ana Maria Machado, que é autora de vários livros de infanto-juvenil, está contando como era a vida dela quando pequena, o quarto dela, porque ela gostava muito de ler, gostava de ler as histórias de Monteiro Lobato, ela vivia cercada de livros. Então, um pouco da história dela enquanto criança. Aí começa quando ela fala, a família da minha mãe, nós víamos no verão ou nas férias de julho, no Espírito Santo, pois meus avós moravam em Vitória. Eles tinham uma casa de praia em Manguinhos, uma vilazinha de pescadores que ficava longe da capital. Hoje a gente chega lá em 20 minutos por estrada soltada. Naquele lugar pequenininho, naquele tempo, não tinha luz elétrica. A casa era de taipa, que era uma parede feita de barro amassado com a coisa da cana-de-açúcar. O telhado de palha não tinha forro, de um quarto via-se outro. E assim ela vai falando da pedra dela. E ela gostava muito de ler, que eram livros maravilhosos. Ela ficava horas lendo o livro dela. Aqui está a autora. Nascida no estado do Rio de Janeiro, em 1941, Ana Maria Machado é uma famosa escritora de livros infantos juvenis. Sempre na época da Bienal do Livro, ela está lançando seus livros. Abandonou a pintura para ser escritora e ganhou importantes prêmios, como Jabuti, que é um dos maiores prêmios da literatura infantil juvenil. Machado de Assis, que também é um outro prêmio importante. E prêmios internacionais, como Hans Christian Andersen. Entre suas publicações estão História Meia, ao contrário, e A Menina Bonita do Laço de Fita. Bom, Assinale com X, em que estado morava a família da mãe da Ana Maria Machado? Morava no Espírito Santo. Contorna a imagem que corresponde ao local onde os avós de Ana Maria Machado tinham uma casa. Então, essa casinha aqui, aquela próxima praia que ela dizia. Contorna o número que indica a idade que a Ana Maria Machado tinha quando começou a ler. Ela tinha cinco anos de idade. Como a professora descobriu que ela sabia ler? Foi quando a professora pediu que a Ana Maria Machado levasse um bilhete para a mãe. E a Ana Maria conseguiu ler o que estava escrito. E reclamou da cor do papel crepom que ela tinha, da fantasia que ela tinha que levar. Ela queria de amarelo no bilhete. Falava que ela tinha que ir de vermelho. O que influenciou a Ana Maria Machado ao ler quando era criança? Ela vivia no ambiente de leitor, porque o seu pai era jornalista e ele vivia cercado de gente que lia muito. Ela vivia com gente que lia muito. Vamos contornar aqui de acordo com a capa dos livros. Monteiro Lobato, lógico, aqui, com as reinações de Narizinho. Charles Dixon, Oliver Twist. E a J. Crowning, que é a Cidadela. Se vocês já não tiveram a oportunidade de ler da Monteiro Lobato, seria muito bom também que vocês lêssem. Por que nós descobrimos que é ela que está contando a história? Porque, num relato pessoal, o discurso é feito na primeira pessoa. Então, temos aqui, quando ela começa, abre aspas, a família da minha mãe nós víamos no verão ou nas feiras de julho. Fecha aspas. Ou também quando ela fala, abre aspas, comecei a ler no jardim de infância quando eu tinha cinco anos de idade. E assim são as comprovações que é ela mesma que estava falando. Então, chamamos de relato pessoal. Em que tempo verbal a maioria dos verbos foi empregado? No passado. Vamos botar aqui como é que predomina nesse texto. Porque a escritora escreve sobre fatos que já aconteceram na vida dela. Assinale como diz a alternativa correta quanto às características do gênero relato pessoal. Texto escrito em primeira pessoa, que tem como objetivo compartilhar experiências vividas. Então, relato pessoal é um texto escrito em primeira pessoa em que predominam verbos do passado, cujo objetivo é compartilhar acontecimentos importantes da vida do autor. Agora, na página... Estamos aqui na página 22, tá? Vamos dar um pulinho agora nessa próxima matéria? Vamos ver o que é... História, 246. Em 146, nós temos a imprensa ilustrada. Aqui tem uma charge. No segundo reinado, diversos jornais e revistas passaram a ser publicados no Brasil. Muitas dessas publicações assumiram uma posição crítica em relação ao governo e utilizaram recursos ilustrados como as charges para comunicar à população sua insatisfação política. Bom, um dos principais artistas que produziram charges no Brasil nessa época era o Ângelo Agostini, que dirigia a revista que ilustrava. A imprensa e o fim da escravidão. No segundo reinado, ainda existiam milhares de pessoas escravizadas no Brasil, infelizmente. No entanto, as críticas ao escravismo em nosso país ganharam força na segunda metade do século XIX. Assim, ao longo dos anos, a abolição da escravidão passou a ser defendida por pessoas de diversos grupos sociais. Essas pessoas eram chamadas de abolicionistas, que eram pessoas que eram a favor da abolição. Os abolicionistas costumavam utilizar a imprensa para divulgar suas ideias. Os jornais de diferentes regiões do país passam a denunciar a violência e a injustiça praticada pelos escravistas e também a divulgar a luta e a resistência das pessoas escravizadas. Isso é muito feio antigamente. Dessa maneira, a imprensa abolicionista contribuiu muito para acelerar o fim da escravidão. Após diversos anos de luta, em maio de 1988, a escravidão, então, foi abolida em nosso país. Aqui nós temos uma charge do escravo sendo puxada, disputada entre os fazendeiros e os abolicionistas. Bom, a imprensa e a república no Brasil. Na época da abolição da escravidão, havia muitas pessoas insatisfeitas com o governo imperial e que desejavam, então, que o Brasil se tornasse uma república. O que é isso? É uma forma de governo em que o poder vem do povo através do voto. Não tinha rei, era presidente. Bom, o movimento republicano durou várias décadas. Ganhou força na segunda metade do século XIX. Pessoas de diferentes grupos sociais passaram, então, a se organizar que divulgavam nos jornais ideias abolicionistas. Assim, no dia 15 de novembro de 1989, foi proclamada a república no Brasil. Essa forma de governo é a que vem sendo mantida até os dias atuais. 248. Então, nós estamos aqui. Vamos circular apenas o meio de comunicação que faz parte da imprensa. Vamos circular, então, os jornais, as revistas e o rádio. Correio Brasiliense. É um jornal impresso na Inglaterra que chegava ao Brasil de forma clandestina e trazia diversas notícias sobre a política, economia e cultura. Gazeta do Rio de Janeiro. É uma publicação oficial do governo português impressa no Brasil que publicava notícias oficiais e ligadas principalmente à família real. Como os jornais, então, abolicionistas contribuíram para o fim da escravidão no Brasil? Os jornais abolicionistas divulgavam as ideias contrárias à escravidão. 249. A imprensa feminina. Temos o Jornal das Senhoras, que foi uma publicação para o público voltado especialmente para as mulheres, que aí passaram, então, a ter conteúdos mais femininos, que até então não tinham. E defendia, por exemplo, uma educação igualitária, quer dizer, homens e mulheres teriam também a estudar. Ao longo dos anos também, aos poucos, o número de revistas e jornais que defendiam causas femininas cresceu. Esses meios de comunicação foram essenciais para que as mulheres conquistassem, então, direitos que antes eram garantidos apenas aos homens. Por exemplo, direito a votar. A mulher só conseguiu o direito a votar isso em 1930, foi quando a mulher votou. 250 as mulheres nas revistas. Várias revistas, então, começaram, então, a votar exclusivamente para o público feminino. Então, as principais revistas daquela época, do século XX, foram a revista Careta, em 1908, a revista Feminina, em 1920, O Cruzeiro, em 1928, e a revista Careta, em 1921. Então, foram aí as principais revistas voltadas para o público feminino. Em geografia, nós vamos estar falando sobre a localização pelo endereço. O endereço, geralmente, ele é composto pelas informações. Nome da rua, da avenida, da estrada ou da equada, nome da construção, nome do bairro, do município, do estado, e o CEP, que é um código de endereçoamento postal, cada rua tem esse código. Então, por exemplo, aqui vocês vão escrever o endereço da sua moradia. A rua, se é rua, se é trabalho, se é estrada, vamos botar aqui o número, o complemento, se é apartamento, se é fundos, o bairro, a cidade, o CEP e o estado. Aqui nós temos aqui uma planta de um local. Então, aqui tem os estabelecimentos comerciais. Nós vamos aqui perceber. Qual o endereço dos Correios? Aqui, onde fica os Correios? Correios está aqui. Ele fica onde? Fica na rua Malitaca, número 42. Onde fica a loja de sapatos? A loja de sapatos fica aqui, na rua Arara, número 63. A floricultura. A floricultura está aqui, olha, na rua Tuiuiu, número 12. E a livraria? O endereço da livraria fica na rua Jassanã, número 30. E a peixaria fica, a peixaria aqui, Tuiuiu, número 48. Então, para se achar direitos comerciais, residências, temos que ter o endereço para que aquilo que são os pontos são as localizações, através dos endereços. Bom, o que significa a CEP? CEP é esse código de direcionamento postal. Ele tem oito números que variam de acordo com o local a que se refere. Esse código é utilizado em todo o Brasil pelos Correios para que possam ter identificado os endereços. Então, o que vocês vão completar? Vão pedir ajuda a um responsável e vão completar o endereço completo de um colega e o endereço completo da escola. O nome da escola é Centro Educacional Jorge Alberto, a rua é Rua Lutessa, 111, fica em Padre Miguel, fica um complemento, não tem um complemento, Padre Miguel, município do Rio de Janeiro, RJ, país. O CEP, da próxima vez, eu falo para vocês o CEP, porque eu não sei de cor. Está aqui a mãe conversando com a mãe da Ana, conversando com a Ana, acharam um documento, aí a mãe falou, é verdade, filho, alguém perdeu, vamos entregá-lo aos Correios, porque nos Correios, todos vocês acharem de documentação, vocês procuram entregar aos Correios, que é um órgão que procura guardar muitos dos documentos que são perdidos, as pessoas possuem procurar nos Correios. aqui temos aqui o envelope. Na frente do envelope vai o destinatário, ou seja, quem vai receber a carta. É importante que esteja corretamente preenchido o nome completo do destinatário, o endereço certo, a rua, o número, apartamento, que é o complemento, por casa, o bairro, o município, o estado, e aqui vem esse código de descebimento postal. E no verso atrás vai o remetente, ou seja, quem está enviando o envelope. Também é importante que esteja corretamente preenchido, porque caso os Correios não encontrem o destinatário, volta para o remetente a carta. Se não estiver corretamente escrita, você não vai receber a carta de volta. Temos também hoje em dia os Correios eletrônicos. O endereço do Correio eletrônico, também conhecido por e-mail, é um serviço disponível na rede municipal de computadores, que é a rede mundial, que permite às pessoas enviar e receber mensagens de texto, imagens e autos. Do mesmo modo que devemos informar corretamente o endereço da nossa casa para recebermos correspondência para os Correios, a troca de mensagens por e-mail só é possível também se o endereço eletrônico estiver correto e completo. Então, temos aqui, olha, aqui o e-mail, para que tenha, aí é arroba, ele tem o endereço, assunto amizade, está enviando. Então, aqui nós temos, olha, todo o endereço do e-mail deve conter o símbolo que lê esse arroba, que esse é aqui, que em inglês significa em, estamos endereçando, e aí vem fulano, que é o nome da conta, aí vem o assunto, que também podemos inserir também palavras, aí vem o assunto, e nós precisamos enviar. 292, para finalizarmos, vocês vão completar aqui com a ajuda de um responsável, do pai, o endereço de um parente, e o endereço de um amigo de vocês. Finalizando esse capítulo, nós temos aqui o local, podemos indicar com ponto de referência, está indicando, também podemos encontrar através do endereço completo, com rua, avenida, quando encontramos um documento, é necessário que nós entreguemos aos correios, ao que vem a correspondência, é necessário que preenchamos corretamente o envelope, colocar um destinatário e o remetente. Fechamos, então, por aqui. Vamos, pronto? Fechamos, o nosso projeto revisa, trabalhando português, história e geografia. Ok, meus amores? Então, até a nossa próxima, nosso projeto revisa. Tchau, tchau, quinto ano, beijos, continuem se cuidando. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.